Música Fala rapaziada beleza? Ouvi aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra voltar com uma série que vocês gostam pra caramba Que é Quem é o Youtuber? E hoje eu trouxe aqui pra gravar comigo o Giam E aí pessoal, o Giam é ele aqui E bom galera, como que funciona essa série? Eu e o Giam vamos ter várias look blocks espalhadas, espalhadas não, enfileiradas aqui né E bom, seguinte, o Giam vai pensar em um Youtuber, já pensou Giam algum? Nossa, eu já pensei no bem legal Ai meu Deus do céu, cuidado, ai meu Deus do céu Minha, eu já pensei no meu também E por exemplo, eu vou perguntar pro Giam Ah, o seu Youtuber ele grava Minecraft Se ele falar sim, eu posso quebrar a look block e até eu errar Tipo, se eu errar a próxima, já passa pra ele, entendeu? Ah, tu tem que saber uma coisa que ele faz É, então, por exemplo, pensei no Rezende Ah, o seu Youtuber tem 5 milhões de inscritos Se você falar, tem, eu posso quebrar essa look block, entendeu? Aí, quem chegar... Mas, e se tu pensar, e se tu dizer, tipo, Rezende, né? E eu penso em um outro Youtuber que tem 5 milhões, isso vale? Vale, porque ele também tem 5, entendeu? Ah, pode crer então Aí, por exemplo, se a gente, quem chegar aqui primeiro, galera Vai ter mais equipamento, vai ter mais espada, vai ter poção, não sei o caramba, 4 Aí a gente vai tirar um PVP menor de 3 E quem perder, Jean, eu te contei, né? A gente vai ter que zoar o Twitter do outro, sabia? Ah, não Tu não fala isso A galera nunca conta o castigo, né? Meu Deus Então, vamos começar aqui, Jean, vai Vamos pegar a nossa desenha aqui, que é a madeirinha Deixa eu pôr um Kip Inventor pra gente aqui Valeu, tu veio de 5 inscritos? Não, não, não Então, olha lá, já pensou, Jean? Pera aí, pera aí, agora que tu me deixou complicado, deu, pensei Então vai, você quer começar perguntando pra mim ou eu te perguntando? Vai perguntando pra mim Então vai, pergunta Ah, eu pergunto pra você? Sim, sim Ah, tá O meu YouTuber, ele grava Minecraft? Ah, não Ai, que droga, vai Aê, é só quebra as duas ou só uma? Só uma, só uma Não, pode quebrar as duas Ok Não, 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 você não tinha que ter quebrado o seu maldito Aí você tem que acertar, mas beleza, vai, continua Ai, desculpa Não, vai, vai, continua, vou quebrar as duas também, vai, já era Vai Beleza Ahn O seu YouTuber grava desafios? Grava, grava Aê, então eu quebro as duas Pode quebrar Uh Ah, não, ele já veio com coisa Ah, é o diamante Boa, boa, boa É meu diamante, tchau, tchau, tchau Ah, ele vai ter diamante Boa, imagina se fosse lava daí Ele já tem diamante Vai, agora você continua, porque você não errou, vai Tá bom Ahn Deixa eu ver O seu YouTuber Ele Já levou um soco no nariz Nossa Já, já Acho que você sabe quem que é agora, velho Mas, ai meu Deus Ai, caralho Vai, gente Ah, meu Deus Só que que veio desse baú, velho Quero saber Ah, mano Ah, mano Ah, mano Eu Tá, tu não vai mudar de YouTuber? Teu YouTuber vai ser sempre esse? Por que? Ah, agora eu tô bem terno Ah, vai, já Continua, vai Continua O teu YouTuber usa monte de boné? Um monte de boné? Aham Ah, ele usa boné, não sei se ele usa um monte, mas usa, vai Acho que... Oh, posso te dar uma dica? Pode Eu acho que o teu YouTuber é o meu YouTuber Quem que você pensou? Eu pensei no zóio Ah, não, não é não, não é não Nossa, cara, obrigado pela... Tu me deu uma resposta, técnica Caraca, eu te dei a resposta Eu não posso perder mais E aí, já? Meu Deus do céu Tá, pera O teu YouTuber é um YouTuber de desafios Oh, não me lembro de mais ninguém Putz, putz Tá, mas ele já levou um soco no nariz Vai, pergunta aí, pergunta aí O teu YouTuber... É moreno? Não! Parece que o jogo virou agora, né, Gia? Parece que... E pior, cadê a resposta? Eu vou me suicidar, falou Já, o seu YouTuber levou um soco no nariz gravando um vídeo? Levou Já, o seu YouTuber, ele tem mais de um milhão de inscritos? Tem Ah, parece que o jogo virou, não é mesmo? Patatinho O quê? Oxi, caraca, eu já tava preparado pra isso O seu YouTuber já entrou de cavalo no motel? Já! Não, lava, não Ai, o... O cara entrou de cavalo no motel, velho Meu Deus Nossa, velho, isso é louco Perdi uma lookblow, que droga Foi um desafio, galera O seu YouTuber já é uma maminha, maminha, maminha Caraca, ele faz desafios Você já não falou isso? Não Então beleza, já, ele faz, cara Ai, mas eu não tô vindo com nada bom, que raiva O seu YouTuber, ele... O bagulho é doido mesmo pra ele? É, velho, o bagulho é doido, as ideias Ah Ai, Jean, Jean Pera aí pra ter um pouquinho O seu YouTuber, ele usa boné? Usa, usa bastante boné Ai, dificultezinho Ai, não tá vindo nada de bom pra mim, que droga Eu tenho uma armadura de ferro e tá falando que não vem nada de bom Eu não tenho nenhuma espada, cara Dá, toma banho O seu YouTuber, ele... Caraca, velho Ele... Deixa eu pensar, pensar, pensar Ele é muito doido mesmo Mas o bagulho é as ideias Tu já não é como se fosse doido? As ideias, mano Ele fala assim, Jean O bagulho é doido Não fala Opa Ah, não, ah, não Errar aquela última Pela amizade Pela amizade Pela amizade Eu não sei qual teu YouTuber Não sabe? Não O seu YouTuber, ele... Tem tatuagem? Tem Ah Jean Oi Tô triste Por que você tá triste? Ah, cara Eu falei meu YouTuber Eu sou muito bom O seu YouTuber Ele... Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ele... Nossa, eu não sei o que pergunta dele Caraca Quer que eu te faça uma... Quer que eu te fala a pena pra tu perguntar? Pergunta, vai O que aconteceu? Ele já foi pro espaço Pro espaço? Aham Pra tu errar e eu começar a quebrar as lookblog? Então vai Meu YouTuber já foi pro espaço? Não Caramba Eu vou errar, Gabi Vai O teu YouTuber tem mais de 500 mil inscritos? Tem Aí, caramba Ah, não Diamante não Diamante não vale É meu É meu É meu É meu É meu Ah, não Não, não Não vai Pega aí Vai Não gostei não Desliga Ah, não gostei não Não gostei disso daí não Tá, vai Pergunta Aê O teu YouTuber é homem? É Aê Nossa, que eu tô já doido Ah Meu Ah O jogo vai virar Meu Deus do céu Ah Oi, ovelhinha Tudo bem? Sai Hum Deixa eu ver o que mais O teu YouTuber já foi a algum evento? Já, né Uou Tem um monte de diamante e eu não, velho Ai, que droga Ah O teu YouTuber é hétero? É Não, pode ficar de boa Filho da mãe Vai Hum O teu YouTuber gosta de... Não, não, pera Gosta do ir O teu YouTuber mostra muito rosto? Mostra Aê Ah Tchau Que sacanagem Ai, mano, tem uma fileira pra cada, Jean Tomara que você erre Vai, faz uma pergunta dificinho, vai Sem ser tão óbvio, vai Agora, pra gente coisar, vai Não, não, não Já que foi... Tu foi uma pessoa assim que me deu a oportunidade de abrir as outras do K-Block, né Eu vou perguntar Seu YouTuber já foi pro espaço? Não Filha da... Uou Ai, que droga Peneu Você YouTuber é homem? O meu? É Uou Último Meu Deus Uou Pode se preparar? Pode, pode Vamos se preparar lá agora Sabe quem era o meu YouTuber? É O Cossielo, mano Ah, não Juro pra você Juro pra você Ah, o meu ficou bem óbvio Mano, era o Cossielo Caraca, eu não tenho espada, mano Vou ter que ir de picareta, velho Ah, que pena Eu tenho um diamantinho bem bom aqui Nossa, eu vou ter que ir de picareta Eu não sei porque eu acho que você tá me enganando, sabe? O quê? De ano, eu não tenho espada Eu não tenho espada mesmo Bloco de ferro, alguma coisa assim, nem nada? Nada, nada, nada Eu vou castar mais alguma coisa aqui, mano Ah, mano Deu, ó aqui, ó Tá, tem último bloco, ó Uma bruxa Ah, mano Não, não Foca aí, foca aí, bruxinha Sai, bruxa Ah, mano O que eu vou usar pra bater em você, velho? Ah, eu vou fazer uma espada de madeira, velho Mas isso é uma picareta Comparado a uma espada de madeira, né? Nossa, velho Que droga, velho Nem uma espadinha eu tenho, velho Ah, caraca, Wolf Eu tô bem ruim também, cara Ah, mas você vai ganhar? Você tem espada, pelo menos Não, eu tô Tipo, olha meus equipamentos, cara Eu tô muito ruim Meu Deus Meu Deus Ele perdeu e ainda tá mais forte Meu Deus Tá, vai Deixa eu ver isso aqui Oxe Olha só, Wolf Pra não ficar ruim Porque não É, uma espada de madeira não é legal, né? E vai que eu perco Daí eu não quero ter a chance de perder Pra uma espada de madeira Pega aqui Ah, olha que cara bonzinho É, é No que foi depois da espada de madeira Eu sou horrível no PVP, Gê? Ah, sei lá Eu, é, pior que eu acho que não tem ninguém não, hein? Então vai, bora Vai, melhor de três, vai Tá bom Três Deixa eu ver se eu tô prontinho Tô prontinho Três Dois Três E valendo Tchun 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 Ah! Torre, galera! Só vai isso! Ah, não Queima! Ah, não Queima! Não, 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 não Não tem que ir pro EmTorre, meu Deus! Calma, calma, mano Ah! Meu Deus Tinha sim! Tu morreu pra minha lava! Estrategie! Ai, Jean, eu vou matar você! Você não esperava por essa, né? Não, não esperava! Vai! Vai, vai! 3, 2, 1... E valendo! Tchuu, 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 tchuu! Ah, mano! Ah, mano! Ah, mano, achei que você tinha tomado poção, velho! Não, também não! Ô! Calma aí, amigo! Calma aí, amigo! Vem, que eu vou te perseguir até a morte! Vai me perseguir até a morte? Ah, mano, você não ia ficar... Mano, você ia morrer o mal... Cadê ele? Ai, Jean, eu tô ficando com raiva de você! Essa turma vai demorar pra acabar? Vai, 7 minutos! Ixi, vai ser 7 minutos mesmo correndo de ti? Ah, vem logo, Jean! Vem, vem! Vem se tem machão! Ah! Toma! Boa! 1 a 1! 1 a 1! Opa, minha lava tá aqui ainda, hein, mano! Deixa eu dar um barra aqui, o que não vale usar a poção duas vezes... Meu Deus, é agora, galera! É agora, afinal! Já começou? Calma, calma, calma! Respiração, vai começar! Toma lá! 3, 2, 1... E valendo! Oi! Ah, mano! Oi! Ai! Tô queimando, bicho! Ah, eu dei uma slime batendo! Meu Deus! Corre, não! Tava, tava, tava! Meu Deus! Agora eu fight! Quem será? Ah, não! Ah, não! Já era! Já era! Ah, não! Oi, Alf! Não! Não! Para com isso! A cena da tua morte, menininho! Ele caiu no tronco! Não! 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 A Bando! A Bando! A Bando! Oh, filho! Ui! Aqui, ó! Tipo, se tu ficasse fugindo, olha isso! Ah, mano! Queimar também! Ah, mano! Bom, galera! O Jão Ipensa em alguma coisa pra eu twittar! Vai estar lá no meu twitter depois, beleza? Então, mano... O que é que você teou twitter pra mim, na moral? Alguma coisa da Bibi! Ah, tu não ia falar da Bibi, aí! Ai, meu Deus! Eu ia ter perdido, oi? Então galera, é isso aí Infelizmente hoje eu perdi aqui Mas se vocês querem que a série volte aqui Com mais frequência, que meu Eu fiquei acho que uns 3, 4 meses sem dar essa série aqui pra vocês Deixem aí nos comentários E também deixem um like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram Meu Snapchat e também tem o canal do Jean Dá uma passadinha lá, se inscreve Que é um canal muito legal Não é legal não, porque ele ganhou de mim hoje, não é legal não Tchau, tchau Jean Então é isso aí galera, um beijo pra vocês Um abraço e tchau E aí 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 E aí